Na abertura do pequeno expediente desta terça-feira, dia 2 de fevereiro, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, destacou a importância de rever a lei que extingue a Proguaru. Eu gostaria de falar da importância do protagonismo dessa casa. Por quê? Porque no apagar das luzes do ano passado, especificamente no dia 21, nós votamos a questão da Proguaru. E eu quero deixar bem claro aos senhores e as senhoras que nós, legislativo, temos que rever essa lei. Nós precisamos estabelecer normas que possam ser fiadoras de uma extinção que não seja apenas no vamos com pressa. Mas, vejam, a Ford demitiu no Brasil, na Argentina e no Uruguai, 5 mil trabalhadores. Aqui na Proguaru, aproximadamente 4 mil e 500. É muita coisa, é um município. Enquanto a Ford pegou três países. Então, não é qualquer coisa. E por isso, estou propondo uma alteração na lei 7.879. E nessa alteração, nós, o que busco? Busco primeiro buscar as bases para que realmente, se é necessário, se dá prejuízo, com a participação dos protagonistas, que são os trabalhadores. Legenda Adriana Zanotto